Olá pessoal, estou aqui na rua da Aurora, Estúdio Tavares Buril, vim procurar aqui para tentar reformar e ajudar a minha carteira de identidade e tem que agendar, mas não deu, vou voltar para casa, já tenho um agendamento para o dia 4, só andei, tentei pedir lá para ver se eu consegui um boletim de ocorrência, para poder ver se me desse agora, pelo menos uma segunda via, já tinha pago, estou nesse parque tão bonito aqui na Aurora, aqui onde fica o mar, é bem aqui, tá vendo, lindo aqui só, aqui no Recife, nesse parquezinho aqui, aqui parte do cais, aqui na Aurora, o maré está seca, aqui quando fica cheio, olha que lindo, ali fica lá o esparco, tá vendo, estou aqui no centro da Recife, está aí gostando desse vídeo aí, curte, comenta, compartilha, para mais gente, Recife está cheio de novidades, cheio de prédio, construção, tá bom, é um lugar bacana, bonito, aqui de vez em quando tem uma feirinha aqui, né, que as pessoas botam aqui negócio de artesanato, é isso aí, isso aqui é o meu Pernambuco, Cidadão do Moro, mostrando um pouquinho a vocês, aqui, aqui o cais, o rio, aqui está seco, o mangue está seco hoje, sequíssimo, tá certo, eu vou mais lá na frente, pegar ali a, a ponte Princesa Isabel, por ali, e mostra para vocês, hoje os caras estão limpando aqui, olha como é bonito esse parque, bonito que quer, um abraço aí para Eric Guimarães, meu amigo, em vez em quando ele está por aqui, mostrando para vocês, aqui o nosso Recife, que é cheio de encanto, beleza, aqui é o mangue pessoal, aqui é o mangue, olha, esse é o mangue, vamos dar um pouquinho lá na frente, com a minha câmera do celular, deixa o like, se inscreve nesse canal, ativa o sino aí, para as pessoas conhecerem o meu Cidade do Recife, aqui, eu fico gravando para vocês aqui, para mostrar um pouquinho do bairro, tá bom? Tchau, eu fico até, até a próxima aí, um alô aí.